Música Música Eu reconheço a sua sinceridade Mas não lhe tem uma mulher sincera Do que diversas que tem falsidade Música Uma mineira perguntou filmada Se eu tenho amor nessa vida minha Minha resposta na hora foi dada Eu tenho sim uma garroxinha Sua morada é perto de Bajé E na cidade do lado da fronteira Tem esperança ainda se Deus quiser Ela será minha companheira Música Hoje eu puder regressar Correio verde cheio de esperança De madrugada nos passos cantar Será o momento de eu chegar na instância Em sua casa eu irei primeiro De encontrar cheio de confiança De um presente eu levo para ela De puro ouro, parte a aliança Pimorada nos passos cantando Ouro caro O ponto de eu Player Para ela não sabe Sua morada é o embora